Galera, paz e graça, aqui é o compostor Cléris Rico e eu vou dar uma dica de composição musical para vocês. Quando eu compus a música Crê Somente, eu compus ela em quatro acordes, Dó, Sol, Lá menor e Fá. Mas para ficar mais fácil, eu não vou fazer para vocês aqui os acordes de Dó, Sol, Lá menor e Fá. Eu vou pegar só as notas para ficar bem fácil para a pessoa que está conversando, uma pessoa que quer entender o processo de composição musical, ela entender. E fica assim o refrão, ó. Crê Somente, Crê Somente, Dó, Sol, Lá menor. Agora eu vou, então, no caso aqui, a nota Lá, né? Sua vida vai mudar, seu milagre vai chegar. Crê Somente, Crê Somente. Tente ter fé e acreditar, Deus vai te abençoar. Olha, você vai cair, Dinho, ó. Crê Somente. Crê Somente. É um hino de louvor e adoração ao Senhor. Tente ter fé e acreditar, Deus vai te abençoar. Crê Somente. Uma dica, pequena dica, como construir um refrão de uma música. Quatro acordes, frases, né? Aqui, a palavra rima com a outra, né? Crê Somente. Repete de novo. Crê Somente. Posteriormente. Tente ter fé, rima com acreditar. E acreditar, Deus vai te abençoar. O céu é o que acreditar, rima com abençoar. Crê Somente. É uma simples dica, mas vou começar nessa caminhada. Depois eu vou te dar mais dicas no decorrer das minhas aulas, dos meus ensinamentos para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A música do compostor e cantor Clévis Rico. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Fiquem na presença de Jesus.